Foi em 1969, eu fico aqui a minha família e nós começamos a ver esse mês com a metade desbravando o setor do norte do patinense. Nossa, a expectativa é a maior que a vaga do mundo. A expectativa está toda, a gente está em conta do mar, a gente está vendo o pessoal todo modernizado, a gente vê a transformação da economia da nossa cidade nesses dias. A gente bate mais um pouquinho, bate um chapéu, a economia, nós nos vamos a calça de uns, então isso mostra o que é o ar, a alça do ar, a força da nossa cavaldada no esporte. Então a gente tem só a agradecer a Deus, agradecer a todos os participantes, agradecer a nossos partidos. E a Deus mesmo, vamos com Deus, na maior cavaldada do mundo, a mais organizada, a cavaldada da paz. Meu compromisso é o seu cantinho, meu compromisso é o seu cantinho, trabalhando, principalmente quando o campo, representando a agricultura, representando o emprego, esse é o nosso Aruguaína, que era vivido há quase 30 anos. Nós estamos nessaquela festa, com eleição, sem eleição, o perguista brasileiro. E na cidade de Aruguaína, eu coloquei esse ano 30 milhões, para soltar praticamente um laio todo nessa cidade. Então eu tenho compromisso com a Aruguaína e com o Tampantino. E a ZPA de Aruguaína, eu não esqueci, vai sair, se Deus quiser, para dar emprego e renda nessa bela cidade que eu sou apaixonado em Aruguaína. Quero parabenizar o nosso presidente do sindicato, toda a diretoria, a população de Aruguaína, por essa grande festa. Hoje é uma das maiores festas do mundo, essa cavalgada de Aruguaína. É famosa, respeitada e parabéns, acho, pelo belo trabalho que você faz à frente do sindicato rural de Aruguaína. Olha, eu já participei de todas as cavalgadas de Aruguaína. E cada vez ela surpreende mais, vem daí crescendo. Isso mostra a força do agronegócio aqui da nossa região. São aqui cavaleiros de Amazonas, a população adentro do Capaciclano vai assistir. Então eu parabenizo os organizadores dessa cavalgada e dizer que Aruguaína é a capital do boicô. Aqui nós já batemos mais de 3 mil boicôs por dia. Isso é muito doido. E manda para a população do mundo por aí, não só do Capaciclano e do Brasil, mas vai também para o exterior. Então é a força do Aruguaína que tem que ser respeitada e mantido esse apoio finto que é para continuar desenvolvendo a nossa região. Eu nasci e me criei em cima disso aqui, rapaz. Já fui derrubador de biseu, de boi. Eu com 15, 16 anos de idade fazia muita proeza em cima de animal, viu? E de lá para cá sempre ando. Quando eu passei a minha temporada em Brasília foi onde eu fiquei mais ausente. Mas sou muito acostumado, sei arriar, sei podar, sei fazer tudo que eu posso pensar com animal. E eu fico feliz de poder estar aqui. Ver mais uma vez a maior das maiores, a maior cavalgada do planeta. Você vê a Aruguaína inteira sendo movimentada, empreendendo, dando oportunidade de negócio para milhares de pessoas. O vendedor de peitinho, o vendedor de balão, o vendedor de algodão doce. Então isso é muito bom para a cidade de Aruguaína. Nesse momento que a gente vive de dificuldade do país, a gente aqui em Aruguaína vai ajudar com essa equipe do agro, parabenizar o sindicato rural, que faz um trabalho belíssimo. Isso aqui vai ajudar a proporcionar de volta o crescimento que nós precisamos para a economia do Brasil e a economia de Aruguaína. Graças a Deus, nós estamos mais uma vez participando da maior festa de integração do doutor Tantins. Eu fico muito alegre, satisfeito, com a presença do governador, vice, deputados, do senhor Aruguaína, mais uma vez, parabéns ao sindicato rural de Aruguaína também. Todo mundo vem participar da festa, é uma festa muito boa, né? Parabéns ao pessoal da Aruguaína, principalmente ao presidente do sindicato, que promove essa linda festa. Maravilha! Que fique a emoção das crianças, o que é que eles comentam depois de você? Isso aqui é muito boa, a cabalgada de Aruguaína e sempre eles pedem para trazer. Toda vez que tem, nós estamos aqui. É, atendendo as crianças. Está feliz, minha filha? Sim! Aê, como é que é trazer a família e participar da maior cabalgada do mundo? É muito bom, né? É um momento esperado para todos nós, é essa data que tem para a Aruguaína, né? Hoje o meu pai, que veio de Conceição do Araguaia, vai participar aqui conosco. Ah, é uma honra, gente! É uma responsabilidade muito grande, né? Porque é uma tradição aqui na nossa cidade. Não é à toa que é uma das maiores do mundo, né? Na nossa cabalgada. É um prazer representar tanto o sindicato, quanto também o Galhão Escoara. Vamos fazer juntos esse nome. Como é que foi o momento em que falaram que você era a grande investidora? Como é que ficou com a nação? Como é que foi a emoção? Nossa, estava tudo à flor da pele antes do resultado e depois. A picha não tinha caído. Foi incrível, foi incrível e é uma oportunidade maravilhosa. Obrigada, de verdade, totalmente, gente. Obrigada. A expectativa sempre é a melhor, né? Então, tivemos 40 comitivas a ser descritas. Então, estamos esperando a T-Report. A T-Report foi maneiro. Se eu não dar uma extensão para substituir, quem sabe, o sucessão do Galhão Escoara. É isso aí, o E. Essa última eleição, ele precisa fazer serviço. E está trabalhando um pouco para a continuidade do trabalho dele. Essa é uma das pessoas de bem, pessoas que trabalham muito, né? Pessoas que contribuem positivamente para o nosso país. A segunda lei, ela provida do negócio. Então, a gente precisa apoiar o sindicato, apoiar esse nicho, né? De pessoas que são pessoas de bem. Então, sempre teremos uma festa de alta complexidade. Uma festa cultural, a maior campagulhada do mundo. Com extrema segurança. Com toda a nossa tropa, mobilizada. Espalhada por diversos pontos da cidade. Conduzindo essa grande festa, tanto na parte frontal, quanto na parte da retaguarda. Nas adjacências da via. Foram realizadas diversas reuniões com diversos órgãos. Afim de manter a tranquilidade, a boa saúde dos animais também. Então, a gente está ciente que não podemos aceitar o sindicato também. Fizemos reuniões com essa comitiva. Não será aceito nenhum mal, não vai estar animado. Eu estou muito feliz de estar fazendo parte dessa tradição da cidade. Eu tenho muito ouvido do meu pai, do meu irmão. Estão aí na frente da direção da cavalgada. E bora aí, bora aproveitar.